Música Fala ai gente, hoje eu to aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leide Então eu faço aqui a primeira gameplay do jogo Banda's Protector of Earth Então a gente deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Tinha, tinha, alien, alien, forever, yeah Slimy, freaky, fast, and strong, sharp, and shaking, size, band, ten Para te dar esses gritinhos é melhor avisar as pessoas É sério, eu tenho tapa-ouvidos na bolsa Música Em modo normal, né Música 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 Ah, e se você não assistiu a gameplay anterior que foi do... Banda's Alien Fossil Gatos Ataques Eu vou deixar uma playlist ai pra você assistir, beleza? Música 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 No dia seguinte, ou na manhã seguinte Música Música Está na hora do herói. Oxe, não conseguiu se transformar. O que será que aconteceu? Eu acho que tem a maior coisa velha com aquele bichinho que apareceu quando ele estava dormindo. Então vamos lá, nós temos quatro braços e Xamã. Para lá e para cá e R transforma. Vilgax Drone. Bora. Triângulo, ataque, círculo e ataque especial. Beleza, bora. Está na hora do quatro braços. Adoro jogar pedras. Eita, apareceu mais. Bora, está na hora da Xamã. Toma na cara. Eita, desgraça. Ai meu Deus, está bom o derrubou. Boa. Chama. Ah, tem quebra. Usa força brut. Mais robôs. Bora. É a sua vez. Chama. á. Oó. Toma fogo Ai Beleza Se você tá gostando Galera Deixa aquele like Porque Tenho certeza que a sua série vai fazer muito sucesso Porque Ben 10 clássico Ben 10 é demais Beleza Ah, eu chamo Abissor Quatro braços Dá um duplo salto Eita Primeira morte Espera aí Acho melhor o Chama Conseguimos Então vamos lá Por enquanto A gente só tem o Quatro braços E o Chama Acho que a gente vai ganhar mais Ali Provavelmente Beleza 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 Eita Toma Tomando a cara Eita Eita pressa aquelas esferas de ki ai vai vendo, eu só vou ficar apertando vamos lá, se acostuma com o novo sistema de combate o bom é que quando o cabo voltar ao normal ai recupera a vida é muito bom isso o bom é que quando o cabo voltar ao normal eita o vento, o raivo eita ah depois que eu vou terminar a luta ah mas tem mais eita o robô ah ah acabou oh oh yeah ah 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 Eita, o Omnitrix está sem carga. Eita, o Omnitrix está em casa, o Omnitrix está em casa. Opa, está na hora da ação. A chapa está esquentando. Opa, andei cá ainda. Também é um Sparkle. Ah, sim. Oh, é. Ah, é. Ah, é. O Omnitrix não pegou o negócio. Eita, o robô verde agora. Então, toma na cara. Vários robôs, robôs, robôs vão me atacar. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Descarregado. Descarregado. Que não é normal só, não é? Dá para levar para cá. Ah, não. Entendi. Não, isso aqui é na face do bala de canha, se não me engano. Acho que é. Eita, tem um espacinho aqui. Ah, essa música traz tanto nostálgia, esse toque aí, né? Esse jogo traz nostálgia, dá ser original. Ah, é, um, e já. Ah, ó. Ah, ó. Opa. vamos ver quadrado, quadrado, triângulo é, eu chamo ai sem carga vamos lá, o carro vai só atar, cai vai 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 E aí Aí Ah, eu tenho que esperar Vacilo aí Gostei desse novo ataque Ah, eu tenho que esperar Ah, eu tenho que esperar Toma pedra Opa, beleza Ai, meu Deus Vamos lá Vocês irão sofrer Com o meu poder Ai Amém Morram desgraças Ah, ainda tem um felê da mãe Eita o robôzão aí Eita o fogo chato É só sefogar Bora Bora Ai Eita o fogo chato Eita o fogo chato Vai, quatro braços Você consegue Eita o fogo chato Eita o fogo chato Opa Eita o fogo chato Eita o fogo chato Eita o fogo chato Triângulo Eita o fogo chato 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 O que é isso? Eu precisava do gigante, seria uma boa escolha Agora eu apertei, beleza? Espera aí, vai! Vai, chama! Vai, chama! É um mito! Já dá para ver o circuito do rodelo! Vai, chama! 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 Quadrado! Beleza! Esse é meu garoto! Quatro braços! Agora já está todo lascado! Vai, chama! Vai, chama! Opa! Opa! E para finalizar! Opa! Opa! E para finalizar! Boa! Quatro braços! Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado! Se gostar, deixe aquele like! Esse foi o primeiro episódio de... Muito, né? Terão muitos outros episódios de... Ben 10 Protector of Earth! Então, deixe aquele like! Quero que esse primeiro episódio... Bata a meta de 100 likes! E compartilhe esse vídeo com seus amigos! As suas favoritas! E atriz em baixo para receber as notificações! Beleza! Falou e tchau! Oh! Oh! Check it out! I think it's a piece of the Omnitrix! I knew there was some reason my watch wasn't working! This robot looks like it must have used your Omnitrix Crystal to power itself! Now the only question is... Where are the rest? Someone sent that robot knowing that Ben was weakened! We walked right into a trap! Hey, check it out! I can fit my nose so fast you can't even see it! I wonder if they know who they're dealing with?